Até hoje no Karatê se faz muito esse contexto de treinar o fundamento. O que é o fundamento? São os golpes iniciais, são os golpes base para você na luta utilizar, ou você durante o kata, que é a demonstração, você mostrar que você é eficiente naquele movimento, naquele tipo de exercício em específico. Então repetidas vezes a gente faz isso. E hoje eu vejo que isso falta muito para muitos profissionais, que hoje trabalham às vezes com algumas técnicas. Então se você trabalha com alguma técnica, o que é o principal de você exercer aquela técnica da melhor forma possível? É você usar o fundamento dela. Usam só daquela informação do curso para atender os pacientes, então colocam só na prática os movimentos que eu aprendi, ou colocam só na prática as informações que eu aprendi, e às vezes esquecem de treinar aquele fundamento dia após dia. O que é treinar? É estudar. Então se você vai lá no curso de osteopatia, se você não estuda aquele movimento, se você não estuda aquelas informações, para que serve aquela manipulação, para que serve aquela víscera, por que você tem que mexer ou não tem que mexer naquela víscera, na hora da prática você vai só fazer um movimento mecânico, sem saber o motivo de você estar fazendo aquilo. Então é como você fazer, por exemplo, treinar uma vez um movimento do Karatê e querer ir para a competição.